No vídeo de hoje eu vou apresentar pra vocês 3 aplicativos que você pode fazer uma transferência de dinheiro usando o limite do seu cartão de crédito. E o melhor de tudo é que é sem tarifas, sem taxas e sem letras pequenininhas. É só você usar de acordo com as regras. Pois, se você não quer ser o seu Célio, você está no canal Cotema Life. O canal que eu e o João queremos com o entendido de falar sobre cartões de crédito, contas digitais, forma de renda pela internet e também sobre investimentos. Então, se você gosta de algum desses conteúdos, eu sugero que você veja o vídeo até o final. E se você gostar, se inscreva e ative o sininho das notificações. Pessoal, o aplicativo que eu vou falar pra vocês, um desses 3 você só consegue usar com uma categoria específica de cartões de crédito. No caso são os cartões de crédito da Itaucard. Então esse cartão de crédito tem que ser da Itaucard. Se não for, você não vai conseguir fazer isso, que é usar o aplicativo It. No aplicativo It, você consegue fazer transferência de até 10 mil reais por mês usando o limite do seu cartão de crédito, sem pagar tarifa nem nada. Se passa de 10 mil, obviamente você já começa a pagar uma taxa adicional. Então o que você faz? Você só precisa pegar uma conta aí de sua e passar pra uma conta de terceira, uma pessoa que você confia. Aí você manda o dinheiro pra lá, aí ela manda pra você e dessa forma você consegue fazer a transferência. Dessa forma você consegue fazer uma transferência sem pagar taxas nem tarifas. Esse aplicativo aqui, cara, eu fiquei um pouco de receio de falar pra vocês, porque eu usava ele anteriormente e ele dá muito problema, mas muito problema mesmo, que é o 99P. No 99P você consegue adicionar até 5 mil reais de limite por mês. E depois que esses 5 mil chega, você tem que mandar pra uma conta sua, tá ligado? Porque é o máximo que aquela carteira digital chega é 5 mil reais. Então o que você faz? Você adiciona o dinheiro, vai adicionando de 100 em 100, né? Porque o limite do 99P é de 100 em 100. Aí quando dá 5 mil reais, você transfera pra alguma conta sua, né? Então, essa é uma forma. O único desvantagem dele é que assim, se você não tá ligado, ele faz parte daquele grupo 9POP, né? Aquele aula de aplicativo. Então, é bom até, né? Porque o 99P é um aplicativo ótimo também, mas o 99P dá muito problema. Então, se você quer utilizar o 99P, olha o que eu tive que fazer pra conseguir utilizar o 99P. Eu tive que pedir um lanche pelo 99POP pro meu cartão ser validado pra mim fazer as transições pelo 99P, né? Que no caso, você tem que adicionar dinheiro e coisas relacionadas a isso. Então, eu tive bastante trabalho pra fazer isso. Então, essa é uma desvantagem que eu acho muito fraca dele, tá ligado? Porque essas autentificações dele, essas coisas dele é muito demorada. Então, isso é uma coisa que eu não gostei muito do 99P, mas se você conseguir utilizar, ele vale muito a pena. Por último, é o aplicativo chamado PicPay. E no PicPay, a gente já tem bastante vídeos sobre ele aqui no canal. É um aplicativo bem interessante, bastante coisas legais com ele. E como que você vai utilizar o PicPay pra você fazer essa transferência de dinheiros usando o seu cartão de crédito? É bem simples, você vai pegar uma conta sua e mandar pra uma conta de terceiros. Pode ser pra pessoa que você precisa passar esse dinheiro, ou se você vai passar posteriormente pra outra pessoa, mas você vai fazer o seguinte. Você pega a sua conta, passa pra ela os 600 reais, porque os 600 reais é o limite atual, é 0800. Aí a pessoa pegou os 600. Aí ela manda pra uma conta dela e manda pra você, ou pode fazer um PicPay direto pra sua conta. Aí depois disso, você já tem o dinheiro na sua conta, totalmente sem juros. E o bacana é que, assim, se você parar pra analisar, se você faz isso, dá pra você deixar o dinheiro rendendo na sua conta até pagar o seu cartão de crédito. Então, dessa forma, você vai ganhar um juros pequenininho. Pode ser um juros pequeno, mas é um jurosinho. E o caminho inverso também dá certo. Então, se a pessoa quiser mandar pra você os 600 reais e você guardar pra pagar o cartão de crédito, você também pode estar fazendo isso. Então, essa daí é uma coisa bem interessante. Então, pessoal, esse vídeo foi um pouco mais curto que os habituais, porque os aplicativos são bem simples de você estar utilizando ele. Também a gente já tem vídeo sobre esses aplicativos aqui no nosso canal do YouTube. Então, se você quer algumas informações complementares sobre o aplicativo exclusivo que a gente está falando, eu sugiro que você veja o vídeo posteriormente. É só você apertar no link dos cardizinhos, que eu vou colocar os três aplicativos pra vocês. E se você gostou desse vídeo, chegou até aqui, muito obrigado. Deixa o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, porque a gente posta vídeo de segunda a sexta-feira. Pessoal, então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos. Tamo junto, até logo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho